Duplo Expresso Olá, tudo bom? Esse é o Drops do Duplo Expresso desta terça-feira, 23 de outubro de 2018. Um programa que contou com a participação do cientista polístico Felipe Quintas, mas antes dele entrar, nós tivemos algumas passagens bíblicas proferidas pelo candidato petista Fernando Haddad, não é isso, Rômulo? É, Carlos Creves, parece que o candidato Fernando Haddad está com especial apreço pelo mandamento do não roubarás nesse momento. Tem repercutido nas redes sociais um vídeo feito por um deputado eleito pelo movimento político do Jair Bolsonaro, filho de pastor evangélico, em que ele tem na mão dele, de alguma forma chegou na mão dele, uma bíblia que tinha sido presenteada na véspera ao candidato Fernando Haddad por uma liderança evangélica num comício, que foi mediatizado, aquilo tinha sido divulgado, e no dia seguinte está bolsonarista com aquela bíblia, e diz ele que encontrou largada no chão da praça no comício do comício, como se tivesse sido jogada fora. Eu comentei, quando eu vi esse vídeo ontem, me mandaram, falaram assim, será que o Haddad fez isso para se sabotar a si mesmo, não quer ganhar e fez isso? Colocaram na sessão de comentários, num artigo lá do Duplo Expresso, eu quando vi, falei assim, bom, não sei se foi esse o caso, mas de qualquer forma o comentário que era o mais curtido naquele momento, com dezenas de milhares de curtidas, era o seguinte, Deus permitiu que esse ímpio jogasse a bíblia sagrada no chão apenas para que ele fosse revelado à nação cristã brasileira. Então, assim, foi um ouro dado a bandido, e aí, depois, já ontem, o Bolsonaro, depois do estrago feito, aí o Bolsonaro, não, perdão, o Haddad gravou um vídeo falando que a bíblia tinha sido roubada. E aí, rapidamente, a assessoria dele arranjou lá umas passagens para trazer do Nordeste para São Paulo o evangélico, a liderança evangélica que tinha dado a bíblia a ele para dar uma nova bíblia e tal, mas o estrago já está feito. E essa versão de que foi roubada, me desculpe, mas é bastante interocínio. Se era para mentir, era melhor mentir direito. Em vez de falar que aquela bíblia tinha sido roubada, falasse logo que a bíblia que o bolsonarista estava usando era uma bíblia falsa, era uma fake bíblia, que o cara tinha feito lá uma dedicatória falsa e apresentar a alegadamente verdadeira. Isso aí seria mais efetivo, acredito. Se era para mentir, agora a história de roubou, na verdade, ali, não sei se uma desatenção, uma desplicência, mas eu me perguntava, Carlos Creves, perguntava a você também, com assessoria dessa, alguém precisa de inimigo? Como que perderam a bíblia, Carlos Creves? Deve ser da mesma maneira que o Bolsonaro vem perdendo pontos, segundo o Vox Populi. Eu não sei. Realmente não sei. Na sequência, Carlos Creves, a gente recebeu o Felipe Quintas, que comentou com a gente diversas coisas, ficou bastante tempo com a gente, aproveitamos muito a sabedoria desse jovem aí, que, apesar de ser muito jovem, é muito sábio já, e tem a generosidade de compartilhar, não só com a gente, mas também com toda a comunidade de expressão alta. E o tema que ele propôs para falar hoje era o regime Bolsonaro como uma continuidade do regime técnico. Mas a gente foi muito além disso, discutimos diversas outras coisas. Inclusive, falamos sobre essa questão da bíblia, algumas pessoas ficaram incomodadas, que a gente falando porque essa pauta seria do Bolsonaro, mas a gente está num momento de discussão da esquerda, de caminhos da esquerda. Erros crassos como esses e pessoas displicentes na assessoria e em posições de comando, não tem mais espaço. A gente não tem espaço com um erro grosseiro, crasso como esse, ainda mais num período dramático como esse da eleição. Imagina, então, num momento de resistência ao Jair Bolsonaro. Não podemos dar ouro ao bandido. Falamos também do papel que as franjas ultra, 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 ultra vanguardistas dos movimentos identitários tiveram para possibilitar a formação dessa hegemonia que o Bolsonaro e a extrema-direita, de uma forma geral, construiu nos últimos anos no Brasil, que é uma sociedade ainda majoritariamente conservadora em temas morais. Inclusive, achei muito interessante, Carlos, a publicação do Felipe Quintas de que a esquerda aguarda um banho de sangue quando o Bolsonaro assumir, indo atrás da comunidade LGBT e coisa e tal, quando ele falou, na verdade, que o Bolsonaro, para se legitimar no poder, como ele vai tomar medidas extremamente impopulares no campo econômico ou, pelo menos, com resultados impopulares, contra acionistas na economia, ele vai usar a oposição a essa desordem provocada pelas ONGs, provocada pelos LGBTs que querem destruir a família para se legitimar no poder. Então, ele vai precisar manter a base dele fidelizada. Se ele extinguir e colocar os gays no campo de concentração, onde ninguém mais veja, ele não tem como se legitimar mais. As pessoas vão começar a falar sobre outras coisas. Então, o Felipe Quintas, ao contrário, prevê que vai haver mais destaque até dessa oposição. Esses dois polos de temas morais vão sequestrar a pauta nos anos de Bolsonaro. Então, a gente não vai mais falar de projeto nacional, não vamos falar mais de emancipação do povo, projeto popular nacional, e vamos ficar falando de temas morais. Ele vai manter. E para manter isso em evidência, sequestrar a pauta com isso, ele precisa dos LGBTs. Então, segundo o Felipe Quintas, não precisamos nos preocupar, não vai haver banho de sangue, porque ele precisa disso para mascarar o seu projeto nacional, que é de destruição nacional, que, na verdade, é o projeto nacional dos Estados Unidos. Então, essas e outras coisas, ele discutiu em detalhes, muito bom, muito interessante. Tivemos alguns clashes, raios e trovadas com algumas pessoas, alguns comentaristas. Eu mostrei alguns comentários que tinham me desagradado ontem, quando eu li, de pessoas que não aceitam divergência, que não aceitam... Que parece, Carlos, como eu falei no programa, Patos Vermelhos, que caíram do caminhão da mudança, estão desiludidas, porque finalmente acordaram para o PT jurídico, mas elas estão ainda com a mentalidade de pato. Então, elas querem um doutrinador, elas querem alguém que fale o que ela tem que pensar, fale, para fazer, olha, veste a camisa dessa cor, faz isso, vota isso. Querem um guia político para orientá-las e dizerem o que elas têm que pensar, falar e fazer. Isso não é o correto. Só por conta própria, Romulo. Exatamente. Querem um guru. Elas querem um guru. O papel do Duplo Expresso sempre foi o de debate. Eu não concordo em tudo com ele, então, Calazansi, ele está um pouco comigo, nem eu com você, Carlos Krebs, nem você comigo. A gente vem aqui, a gente tenta desenvolver o instrumental do debate, para as pessoas fazerem suas meta-análises. Então, não espere o Duplo Expresso, que vai dizer para você o que você tem que fazer. A gente quer que você forme por você. Então, estão procurando gurus por aí, encontram gurus em outros lugares, às vezes, alheia a mente à vontade do guru. A pessoa não quer ser um guru, mas começa a fazer um novo culto da personalidade, e aí, quando a gente diverge da pessoa que eles elegeram como novo guru, aí é anátema, não pode, não sei o que tal. Então, essas pessoas, de fato, não têm nada a ver com isso. Lembra do Muito Além do Jardim, o filme que a gente estava falando com o Peter Sellers? É isso aí. As pessoas estão loucas para ouvir algo que alguém vai dizer, mas esse alguém que está dizendo não quer necessariamente doutrinar ou fazer com que essas pessoas o sigam. É isso, Carlos, essa fé segue em lideranças foi a que nos trouxe até aqui, não foi? O PT jurídico nos trouxe até aqui. Então, de fato, é um momento que a gente precisa dar educação política às bases, que foi sonegada, inclusive, durante os 13 anos que o PT teve no poder. Aí falam, ah, não deu educação política para a nova classe média, mas também não deu para as suas bases. Isso convém quando o partido foi totalmente contraditório nas suas bandeiras no último ano. Começou com eleição sem Lula é fraude, depois não era mais fraude porque Haddad era Lula, Lula é Haddad, e agora que está tendo a derrota, parece que ameaça resgatar o discurso de que era fraude, mas que eleição fraudada, mesmo assim, a gente participa. Como assim? Que história é essa? Lembra que não vai ter golpe? É, não vai ter golpe, direta aí já, tudo isso, mas como era uma massa que estava lá o patinho só espelando a poleira com o dono puxar, era conveniente. Então, não pense que essa liderança que tomou o PT, do PT jurídico, se arrepende de não ter dado educação política nos 13 anos do PT no governo, porque se tivesse dado, o pessoal não ia ter abandonado o eleição sem Lula é fraude, e eles teriam sido varridos quando puxaram o tapete do presidente Lula. Então, isso é importante, o nosso papel não é esse, e a gente não vai, imagina, Carlos, se a gente vai podar o nosso debate aqui por pessoas que querem eleger outros gurus alheia a mente à vontade dessa pessoa que não quer ser gurus. Então, de fato, aqui o debate vai permanecer aberto, e Carlos Krebs, muitas pessoas aí, quer dizer, muitas não, algumas pessoas falaram assim, não, 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 mas a gente veio aqui, vocês hoje estão falando de Bíblia, de movimento identitário, estão falando, a gente quer falar de eleição e segundo turno, a gente falou, você quer falar de eleição e segundo turno, mas é uma farsa, uma fraude, lá, não, mas mesmo assim, tem que falar porque a política, tudo que a gente falou aqui era política, a gente está discutindo já a resistência a Bolsonaro, o regime Bolsonaro está dado, ele foi diplomado pela Rosa Weber naquela coletiva de domingo e fez o seu discurso de posse na Avenida Paulista de modo remoto também no domingo à noite, a gente já está discutindo a resistência ao movimento Bolsonaro, ao movimento, não, perdão, ao regime Bolsonaro, também movimento, porque tem essas franjas da sociedade. Agora, o que não dá é para continuar no mesmo padrão que nos trouxe até aqui. Então, se você sabe que é fraude, inclusive a seleção que ela é uma farsa, primeiramente, cumpre a você forçar o seu candidato, se você vota no Fernando Haddad, a agir como tal no domingo. Ele não pode reconhecer essa derrota de maneira civilizada. E é justamente porque ele quer reconhecer a derrota de maneira civilizada que ele não está divulgando, Carlos Krebs, o áudio que ele tem do Bolsonaro pedindo dinheiro de caixa 2 para fazer o disparo de mensagem do WhatsApp. Você quer mais farsa do que isso? A gente mostrou no artigo que nós publicamos e eu mostrei no programa também que o Ismael Moraes também teve essas informações e falou que o PT tem a bala de prata. Como que não vai usar a bala de prata e mostrar que a eleição é uma farsa? O Fernando Haddad nos tirou o discurso de que a eleição simula da fraude não só porque participou, mas da maneira que participou, pisoteando o legado, falando que o Fernando Henrique era uma referência de democrata, indo puxar o saco da Rede Globo, amputando o seu programa e adotando bandeiras do golpe. Ele acabou com a bandeira de que a eleição simula era golpe e de que a eleição era uma fraude, uma farsa. Ele agora tem a obrigação de nos devolver isso mostrando, mais uma vez, que é uma fraude com essa prova do Bolsonaro, com o batom na cueca do Bolsonaro que é esse áudio. E tem que parar de alisar nos algozes, nos algozes como Joaquim Barbosa e Sérgio Moro. Certamente. Carlos Crepe, certamente. Mas eu quero ver esse áudio e se esse áudio não aparecer é a prova cabal, aí sim. Em vez de ser o batom na cueca do Bolsonaro, eu passei o batom na cueca do Fernando Haddad como traidor do Lula, traidor da esquerda brasileira, traidor do Projeto Nacional e traidor das classes populares do Brasil. Porque está disposto a fazer o golpe passar a uma etapa legitimada pelo voto e acabar com o nosso discurso de resistência ao golpe pela segunda vez. Porque ele já fez isso com a sua participação na campanha da forma que participou. eu recomendo que você se quiser se inteirar mais sobre essa discussão, principalmente sobre a belíssima contribuição do Felipe Quintas. Assista a integralidade do programa, está lá disponível em duploespresso.com, seja em áudio, seja em vídeo em diversas plataformas. E o Duplo Expresso volta amanhã com mais debate plural, com direito à divergência entre si no Duplo Expresso e com outras plataformas de esquerda. Nós voltaremos amanhã às seis da manhã. Até lá. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.